e fala meus amigos bom dia agora são quatro e quarenta e cinco se liga aí eu vou apresentar para vocês aqui um método de respiração winhoff adaptado com a técnica estômago vácuo depois de fazer esse método você consegue entrar em qualquer cachoeira em qualquer banho gelado sem sofrimento algum você vai estar imune é só fazer o método e parte o banho gelado vou ensinar para vocês o controle abdominal costuma vácuo no trabalho respiratório que vai tornar a sua respiração mais otimizada você vai controlar a sua ansiedade você já vai iniciar o dia de forma tranquila e cheia de energia uma forma simples uma forma que você pode fazer na sua cama vai tomar 5 a 10 minutos no máximo vai depender da tempo que você vai gastar na fase número um que a fase de oxigeração uma maneira simples de executar para você conseguir fazer logo após acordar eu adaptei e coloquei o estômago vácuo junto você vai conseguir reduzir a sua circunferência abdominal é um exercício que trabalha postura para fortalecer musculatura do abdômen faturas internas que ajudam você a controlar a postura abdominal se você não é inscrito no canal e se inscreva para você receber conteúdo de quem respira disciplina e dessa forma vou mostrar para você como aplicar disciplina dia após dia de forma simples sem mirabolância sempre de forma simples porque o simples é eficiente da constância real só é possível quando você executar o simples 5 a 10 minutos de método você vai conseguir fazer logo após acordar e de quebra de bônus vai conseguir tomar também um banho gelado na sequência aí vou iniciar um método aqui vou tomar um banho gelado junto com o método de respiração estonofácuo vou fazer também uma meditação inicial de forma bem tranquila e lúcido vamos que vamos bora buscar o que é nosso bom 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Nesse momento estou respirando de forma otimizada e vai tornar o banho gelado uma tarefa extremamente simples, amigo. Pessoal, acabei aqui então com o método de respiração Wim Hof com o estômago vácuo e agora vou cair ali no banho gelado, estou me sentindo bem energizado, bem animado, bem disposto, iniciar o dia assim é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. A sensação de respirar após o falecimento é incrível. Só fazendo para você ter ideia do que eu estou sentindo aqui agora. O estado de lucidez também é incrível. Vamos ali tomar o banho gelado ali. Então são quatro horas da manhã, a chave está desligada, a chave do chuveiro é desligada. Aqui eu vou tomar o meu banho gelado tranquilo e o controle respiratório vai ser exercido agora. Eis o49 mesmo. Sou punishas do cu But も? схvore para a minha lima gelada aí. Oh, Lorde. Eu tenho certeza que você vai aplicar um pedaço! Eu nãoELA! Eu tenho certeza é de repente só isso, mas eu vou continuar por isso. E aí eu vou Michigan, mentira. Eu vou poder te saçar as as 오as essas as as pourquoi partes. Eu tenho certeza de repente a maquiagem que você pode fazer. Então, me принципе alguém apertecer a levantar as regras? Vamos começar! Eu vou pegar tudo o fácil de raras! tá vendo galera, não tem mistério, a minha respiração ela dá para o seu controle o que torna o banho gelado uma tarefa bem tranquila, conseguem ver que a minha lucidez é visível e nesse momento eu tô bem agitado, me sinto muito energizado, que bate uma adrenalina do banho frio aqui, afinal de contas são 4 horas da manhã, esse banho tá bem frio, porém eu não sinto isso, acabei de fazer o método de respiração, eu tô imune ao frio, vocês tão vendo não tem sofrimento, tão mostrando o banho na íntegra aqui, não tem sofrimento, respiração som do controle, e agora meu pessoal, é só mergulhar nesse dia aí e buscar com ímpeto eu esqueci de mencionar que nós estamos no inverno, beleza, e nesse momento tá fazendo 13 graus aqui, vou mostrar para vocês, que é interessante, é um detalhe bem interessante 13 graus que não fizeram nem cosquinha, vamos que vamos, parte 1 14 graus que não fizeram nem cosquinha, vamos lá parabéns, vamos lá também, форм REALLY